Há alguns anos atrás, em um resgate realizado pelo corpo de bombeiros de São Paulo diante de um homem que estava preso no meio das ferragens, uma difícil decisão foi tomada. Como o fogo estava se espalhando rapidamente e colocando em risco a vida de todos, os bombeiros precisaram amputar a perna do acendentado. Porém, quando o homem despertou no hospital, após a cirurgia de amputação, ele ficou desesperado e começou a reclamar pelo que havia acontecido. Porém, um dos médicos que acompanhou a situação lhe falou, amigo, foi necessário sacrificar uma parte do seu corpo para salvar sua vida. Sabe, às vezes salvação envolve sofrimento. Esta verdade pode ser vista na Bíblia em diversas ocasiões. No capítulo 4 do livro de Miquéias, Deus se apresenta através da figura de um pastor. No verso 4, encontramos uma atitude que chama a atenção. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa e a que aflingi. Neste verso, encontramos um aparente dilema. Deus é o pastor que acolhe a ovelha que ele próprio havia afligido. Como entender esta postura pastoral? A cultura do Antigo Oriente Médio nos ajuda a compreender tal ação. No meio do rebanho, muitas ovelhas novas tinham o hábito de fugir do meio do grupo para conhecer a floresta. Porém, o animal não era consciente do risco que corria em se afastar da proteção do pastor. Quando tal atitude se repetia por muitas vezes, o pastor precisava tomar uma medida drástica. Ele quebrava uma das patas da ovelha para que ela não fugisse do grupo. Porém, como ela não podia andar nas primeiras semanas, o pastor a colocava nos ombros e a carregava. Assim, o ato de aparente punição era, na verdade, renditivo. É por isso que muitas vezes a Bíblia apresenta Deus como um pastor enérgico que aflinge seu povo. Porém, um Deus de amor não sente prazer em causar dor às suas criadoras. Todas as vezes que ele disciplina seus filhos, não é para puni-los, mas sim para resgatá-los. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.